O que parece mesmo? G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição hein Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes O seu anime favorito pelo celular ou pelo PC, link na descrição do vídeo E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada com mais vídeo detonado do GTA Liberty City Stories Parte 50 Vamos lá então galera, como é cês tão hein? Cês tão bem? Eu tô derretendo com esse calor de merda véio Verão nem começou, tá um calor do inferno Não me fale Cara véio, tá tenso Como é cês conseguem aguentar verão véio? Verão, o cara se derrete todo Tá em casa, se derrete, vai pra rua fazer alguma coisa, calor da porra mano Verão, a única coisa boa é ver as gurias na praia de biquíni Fora isso, mais nada Cara véio, tem cara gostosa na praia de biquíni mano Tem cara, tem esse capô de fusto Ah meu pai do céu O cara fica todo doidão Vamos lá então galera, vamos fazer mais uma missãozinha Vamos lá, a gente vai então Missão de salvador do lado esquerdo E tem a do R, que é do detetive Eu vou fazer esse detetive aqui por enquanto galera Que as missãozinhas não são compridas Matei o cara ali É normal matar os caras mesmo Tô nem aí Bom galera, aqui nesse bueiro aqui Vai ter um pacote secreto Pegue esse aqui Pegamos 12 pacotinhos já E vamos aqui The whole 90 Yards Entendi tudo Você tomou seu tempo, Tony Você diz jumpa, eu digo escravo você Certo Agora escuta Os Yardis tem seus olhos grudos no Firelli Turf em Newport Venha lá e lua os soldados do hospital em Rockford Os Yardis estarão esperando por eles E o que está nisso para você? Eu lhe dou Até mais Então galera, nosso objetivo É a gente lá no ponto amarelo Porra véi, azul véi, do altônico furido É no ponto azul Se não me engano, lá tem um jamaicanos Que a gente vai ter que salvar o jamaicanos Pro Rzinho ali, que é o detetive Eu não sei o nome dele Mas ele é a capa do Das thumbnails do GTA que eu estou fazendo Nesse GTA The Best Stories Ele que é essa thumbnail Só que é que no jogo original É o jogo normal E aí o disco É aquela foto daquele cara aqui Ou seja, o Tony Cipriani Nem é tão Nem é tão aclamada assim Colocada na capa Porque é no GTA San Andreas O jogo original Se não me engano O disco é a capa do CGA O GTA 3 é o Cloud Speed O baixo de City Stories É o É o Vic Vance O Victor Vance Irmão do Lance Vance Só nesse GTA aqui De vez que colocaram o rosto Do Tony Cipriani E botaram O policial Caralho véi O Tony Cipriani Não é tão amado assim Vamos lá então Fazendo dar início Na missãozinho Vamos aqui Vamos aqui Então Vamos lá Para salvar os jamaicanos Acho Ponta azulzinho Do mapa É Ah não 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 me enganei Nós temos que vir aqui Galera Temos que roubar Uma das motos Dos foreles E levar eles Até o ponto amarelo Lá vai ter Vai ter os jamaicanos Que vai ser Para os jamaicanos Matar Os foreles É lá que a gente vai Só deixa eu ver aqui Onde é que eu tenho aqui Galera Isso Marcar o mapa aqui Tem que dar a volta aqui E lá Tá indo certo Eu vou pela ponte mesmo Tu vai pela ponte aqui Duplo A pedra e a cola buçalos Eita véi Tu não pode matar os foreles Agora Se não São fracassadas Ô diabo Quase eu quase morrendo aqui Por causa dos caras Tu tem que lavar eles Até emboscada Galera Que tá lá Que os jamaicanos É o jamaicano mesmo É que tu passa por aqui Ó Porra véi Caralho véi Quando eu controle Os caras bate Sabe Tu sair daqui Tudo com as burras Cuidado pra não cair no rio Aí Não na água Porque Quando se empreende É burro Que nem cloud speed Eles não sabem nadar Como você também não sabe Beleza galera Vamos levar aqui ó Leva os caras até aqui ó Agora sim O nosso objetivo É matar esses caras aí Os inimigos E passamos na missão Uma coisa que eu detestei É o seguinte Eu fiz a missão Dos jamaicanos Os jamaicanos me conhecem Mas se eu venho armado aqui Se eu passo armado Pelos caras Pelos jamaicanos Eles começam a atirar em mim Alguém sabe por que Queria saber por que até Não eu to de boa aqui Quero fazer uma missãozinha Tô indo armado O jamaicano me vê e começa a atirar Como os seus negos retardados Os seus angolando burro Eu fiz as missões pra ti porra Por que vocês querem me atirar Não A gente faz as missões pros caras E eles querem matar a gente E eles querem matar a gente Não, a mesma coisa tu sei lá Tu faz a missão pra máfia E a máfia vai te matar Ou coisa do tipo Não sei, acho que é bug do jogo mesmo O GTA também tem os bugzinhos doido Uma vez eu tava dirigindo essa moto aí Eu fui pular o muro Pra pegar um ponto Pra pegar um ponto assim Na derrapagem Eu passei pela rampa A moto ficou bugada no ar E o meu boneco ficou Meio assim Ele caído Só que ele caído flutuando Eu deveria ter gravado pra vocês Vocês vêm achar engraçado pra caramba Vocês já passaram por algum bug no GTA? Se sim, qual GTA e como é que foi? Escreva nos comentários aqui galera Que eu quero saber É isso aí Eu vou salvar o jogo agora Só vou pegar aqui a A energia aqui Que eu nunca sei Ainda que tá o coraçãozinho Vamos pegar o coraçãozinho aqui E eu vou salvar o jogo Se gostou do vídeo Dê joinha Comenta favorita Se inscrevam no canal Entra no Makumanime Site de animes Que eu posto animes E curta minha página no Facebook Que lá tá sempre jogo de graça pra vocês Valeu Fui Tchau 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 Tchau